3 carros, 2 motos, só 10 reais! 20 prêmios em dinheiro, só 10 reais! Esse é o primeiro Super Minas Cup do mês de julho! Metade do ano já se foi e pra começar o segundo semestre tem Honda Pop! Tem Honda PCX, Fiat Mobi! Tem Jeep Renegade e Nissan Kicks! E 20 prêmios no Giramina! Tem moto! 3 super carros! E tem muito dinheiro! Tudo isso por apenas 10 reais! Quer mudança de vida? Vem pro Super Minas Cup! Tchau, tchau!